Olha o que acontece no meu Rio de Janeiro Porra de limão, bebê só o dia inteiro Tenho caído aqui, eu tô um estente no ar Com buraco na cabeça, não dá nem pra reclamar É a função das crianças sobre o colo da Samanta É o milagre de cante mora em ser exaltação Pra esse tipo, a potência é muito certo, sem razão E o governo via trans é a mínima Flows, 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 Flows E vamos ser a mão Flows, Flows, Flows E vamos decorrar Flows, Flows, Flows E tudo isso não é o heró É a cruz da provação Flows, Flows, Flows E agora ela te repou Flows, Flows, Flows E no janeiro, janeiro Flows, Flows, Flows Ela já fala, me perguntou Tira a cima, eu tô ligado Rio de Janeiro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Muita gente mentira E esse mesmo orgulhosa Esses tipos de pessoa Que noja o RJ Você tem mais vontade Conversando com a porta Flows, Flows, Flows Só apaga a cabeça Não sabe o que fazer Nunca vai viver Tem que sonhar Então tem que ter medo Vamos que a droga desse rir É pão moído Se você é cara E ao pé esse nome Flows, Flows E tomo tirando Flows, Flows, Flows E tomo cercurar Flows, Flows, Flows E tomo cercurar Flows, Flows, Flows E tomo明uoso Lúcia Flows, Flows E no jarmã Flows, Flows A me deprame de Brésil Feuze E a Esse nome que dizia Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.